Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Simone Félik e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês um vaso muito fofo que eu ganhei do dia das mães e tem uma plantinha nova plantada nele. Ah, é muito legal quando a gente consegue uma plantinha diferente, né? E também vou mostrar o meu lenófilo florido. Vou aproveitar e mostrar para vocês, porque eu vou passar tesoura nessa haste floral aí, porque eu estou sentindo as folhas dele murchinhas, desidratadas, pessoal. Então, também vou fazer um tour pelas plantinhas, mostrando as outras aqui também, porque vocês me pedem bastante, né? E espero que vocês gostem. Olha só, pessoal, que fofura esse arranjinho. Olha que lindo esse elefantinho. Eu já tinha mostrado lá no Instagram, mas não tinha mostrado aqui no canal. Olha só que fofo. A família me levou lá para escolher meu presentinho. E olha só que mimo, muito fofo. A vendedora me deu a identificação como a Equeveria Adorne. Então, eu até dei uma pesquisadinha, tá bem parecida mesmo. E eu até anotei aqui na plaquinha. Muito fofo, né? Ai, muito lindo. E fica muito legal esses bichinhos, assim, para enfeitar a coleção, né? Acho muito lindo. Mas nem sempre eu tenho o din-din para comprar, então a gente aproveita, né? Foi um mimo muito lindo, muito legal. Olha só. Aí, deixa eu mostrar para vocês, antes de mostrar as florzinhas ali e cortar a haste floral do lenófilo. Esse arranjinho aqui, que eu acho que eu não mostrei para vocês. São plantinhas bem pequenininhas ainda. Essa daqui é a Equeveria Doretti. E essa azulzinha aqui é a Silver Star. Aí, eu comprei esse vazinho aqui, que é vazinho de... Nem é vazinho, né? Não é para ser vazinho. Porque em um ano ele resseca e começa a quebrar. Mas, eu acho muito fofo. Ele vem em cores, assim, bem vibrantes. E eu estou começando a gostar bastante de cores aqui. Para deixar mais alegre o cantinho. Aí, eu resolvi comprar esse vazinho de festa. Fiz a cobertura de pedrinhas aqui, que mais parece vidro. E eu não lembro se eu mostrei para vocês esses arranjinhos. E aí, então, eu vou mostrar de novo, tá bom? Me perdoem. Aí, aqui, essa menina aqui, essas duas meninas vieram juntas. Mas, elas estão bem pequenininhas. Vou tomar bastante cuidado. Agora, no outono e inverno, não é época para se replantar equiverias, né? Então, eu espero que elas não fiquem sentidas. E quando estiver muito quente, assim, que às vezes, mesmo no outono e inverno, às vezes, dá uns dias, assim, de veranico, né? Muito quente. Aí, eu acho que eu vou... Se eu estiver em casa, né? Eu vou tirar elas daqui e deixar no localzinho mais fresco. Porque elas são muito pequenininhas. Essas duas mesmo aqui são, assim, mesmo, tipo mudinhas de berçário. Aqui, eu tenho outro arranjinho, pessoal, que é muito fofo. Que é o Sedum Cuspidatum. Até me deram a identificação correta. Porque ele veio como... Deixa eu lembrar, como a Equeveria Minibeli. Então, essa daqui é a Equeveria Silver Star. Muito linda. E o Sedum Cuspidatum. Fofinhos, né? E aí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu descer aqui, né? E mostrar o Sedum Cuspidatum. Que é muito lindo. Essa planta aqui é magnífica. Ela tá plantada numa xícara. Aí, talvez, futuramente, eu replante ela, né? Pra um vaso maior. Mas é que eu tenho, assim, um carinho muito especial pro vasinho pequeno. Acho tão lindo, acho tão mimoso, tão fofo, né? Aí, as florzinhas são essas daqui. E aí, eu vou bater foto pra vocês. Vou deixar agora, nesse momento, as fotos mais de perto pra vocês verem. Que é muito linda, assim, mais perto. Vocês conseguem ver a beleza dessa flor. E como eu senti as folhinhas, assim, um pouquinho moles. Dispende muita energia da planta. Eu vou cortar agora, com vocês, essa haste floral. Acho que vou cortar essa daqui, aqui. E essa outra aqui, ó. Eu tô cortando mesmo, pessoal. Porque eu senti a plantinha desidratada, tá bom? Eu fiz rega. E mesmo assim, ela ficou bem sentida. E olha só. Como toda boa haste floral, sempre tem uma coxonilha ali, ó. Tá vendo? Aí, essas folhinhas aqui, ó. Eu vou tirar. Vou deixar ela aqui em cima, bem certinho aqui na lilacina. Pra eu tirar essas folhinhas. E colocar pra... Pra brotar. Porque essas folhas de haste floral, elas nascem bem rápido. É uma flor muito bonitinha. Bem diferente até das outras. Das flores das equeverias. Muito linda, né? Aí, vamos mostrar mais plantinhas pra vocês, que vocês gostam. Aqui tem o meu sédum craige. Lembram, pessoal, que um dos vasos caiu quando eu tava mostrando a minha... Deixa eu ver aqui atrás o nome dela. Tava mostrando uma equeveria aqui atrás e aí eu acabei derrubando o vaso. Aqui eu tenho a minha taurus. Muito linda, né? Olha só. Tem sido bem tranquilo o cultivo dessas agavoides. Aqui, pessoal, aconteceu uma coisa que eu olhei assim... Meu, isso aqui é folhinha de alguma planta que eu não devo ter. Aí, o que que eu fiz? Eu comprei aquelas plantinhas lá e acabou vindo folhinha brotada. Mas o brotinho era assim, insignificante. Bem pequenininho mesmo, gente. Aí, eu peguei e aproveitei e coloquei nesse vazinho aqui. E vamos ver o que que dá. Essas duas aqui, ó. Essa daqui é uma mudinha da minha Laguna Sanches. Foi a única mudinha que eu consegui fazer dela até agora. Eu acho tão engraçado, gente, que tem alguém me assistindo aqui, ó. Oi, menino! De certo, ele fica pensando, né? O que que a minha mãe tá falando com as plantas? Esses seres imóveis aí. A mãe não tá ficando doida, não, tá, menino? Ai, meu Deus, pessoal, é uma comédia esses meus filhos aí. Ah, então essas duas folhinhas veio junto, brotadinha, mas eram uns brotinhos bem pequenininhos. Coloquei aqui, vamos ver o que que é, não faço ideia. Se você ter aí, ó, pela folhinha, mas é difícil, né? É difícil saber quem é. Aqui, pessoal, eu tenho a minha ebony, muito linda, né? Tem sido um cultivo bem tranquilo. As pontinhas estão vermelhinhas, ó. Mas não porque ela está sendo cultivada aqui e agora eu tô no inverno e ela tá ficando colorida. Não, porque eu tô tirando ela daqui pra tomar uma horinha de sol, quando dá sol. Então, eu acho que é por causa disso que ela tá ficando vermelhinha. Porque ela tá apanhando uma horinha de sol. E essa menininha aqui, como já é vermelhinha, daí eu não tiro. Mas tem muitas aqui que eu tiro. Aí, eu tive uma coisa desagradável que aconteceu aqui, que foi com essa minha lauí aqui. Que melou várias folhas aqui e eu tô colocando ela no solzinho na parte da manhã pra ver se ela se recupera. Ela tá com várias folhas assim, ó. Me deu uma dó, me deu uma tristeza, gente, quando eu vi essa planta assim. Aqui tem até outra folha aqui, ó, que tá... Ai, deixa eu forçar um pouquinho. Também tá melada, ó. Não sei o que que deu. E aí, vocês vão falar, né? Poxa, mas eu acho que é porque encostou ali e pegou umidade. Mas, eu fiz até a cobertura de pedrinhas aqui, não era pra ter melado as folhas. Espero que o caule esteja bem, porque cada dia eu venho aqui e tiro mais folhinhas, sabe? E eu espero que a planta não mele. Não quero mexer nela agora no outono e inverno. Como é uma planta assim, mais difícil, um pouquinho mais cara, né? Eu quero ver se eu deixo pra replantar ela quando tiver na primavera. Mas, se não ter jeito, pessoal, eu vou ter que mexer nessa planta logo, logo, pra ver se não tá com apodrecimento de caule. Mas, eu tô relutando, gente, relutando mesmo pra mexer nessa menina aqui. De cima, sim, aparentemente, ela está bem, mas as folhas estão destacando tudo. E já tirei, eu acho que umas dez folhas. Ela tava magnífica, tava linda, gente. Esses buracos aqui, ó, tava tudo cheio de folha. E aí, foi melando, foi melando, e não sei. Tomara que não tenha apodrecimento. E também, no dia que eu fiz rega em todas, foi o dia que eu vi, há uma semana atrás, mais ou menos. Aí, eu não fiz rega nela. Eu deixei. Ela tá praticamente, até hoje, duas semanas sem rega. Pra ver se, sei lá, talvez o substrato tava molhado, eu não sei, não sei. Há coisas, assim, que acontecem que a gente não tem como explicar, né? Porque o meu substrato é bem drenável. Deixa eu mostrar aqui nessa plantinha aqui pra vocês verem, ó. Eu uso isopor, eu uso carvão. Olha só, como tá seco. Esse vaso aqui, da Delosperma Equinatum, como todos os outros vasos aqui da coleção, foram regados há uma semana atrás. E menos o da Laue ali, né, que destacou várias folhas que apodreceu, melou. Então, praticamente, eu acho que todos os vasos devem estar secos também. Mas, quando eu vejo que o substrato tá um pouco escuro, aí eu percebo que ele tá molhado. Tipo esse daqui, pessoal, ó. Esse daqui, ó, eu coloquei o palitinho e realmente ele tá molhado. Então, a gente tem que se aperceber nisso. Até a cor do substrato muda quando a gente rega e ele demora pra secar. Então, ali, ó, aqui, ó, tá vendo como ele fica cinza? Aqui eu vejo que ele tá seco. E aqui, ó, tá vendo como ele tá escuro? E foi regado junto, gente. Mas tem alguns vasos, às vezes, que estão tomando um pouquinho mais de sombra. Não que estejam sem sol, tá, pessoal? Eu tiro, eu tô tirando várias plantinhas, principalmente desse canto aqui, pra tomar sol. E por isso, eles estão demorando pra secar. Ah, então, são plantinhas, principalmente essas aqui, ó, desse cantinho aqui, que não vão ser regadas. Aí, tá bem difícil, porque ter que conferir vaso por vaso que precise ou não de rega é complicado, né? Ah, então, futuramente eu dou uma atualização pra vocês. Eu falo se essa plantinha se recuperou. Eu espero que se recupere, sem eu precisar mexer. Mas, se morrer, também mostro pra vocês. Não tenho vergonha nenhuma, não. Porque eu também erro no cultivo. E também aprendo muito com vocês, tá bom? Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. No mais, a coleção está super bem, só que tá difícil. Vários vasos, assim, às vezes, não dá pra pegar um balde e sair regando tudo de uma vez só. Porque, às vezes, tem vasos que não precisam. Aí, vou me despedir com vocês. Vou me despedir de vocês com essa planta magnífica aqui. Que eu acho linda, linda, linda. Olha, é maravilhosa. Formato, cor. Olha, é muito linda, né? E ainda dando flor. Aí, eu tirei mesmo pra não ficar sentida essa menina, né? Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver outras plantinhas, deixa aí nos comentários. Que daí eu vou mostrando a coleção aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Tem muito vídeo no canal, tem muita coisa legal aí pra vocês assistirem. E eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer uma maratona aí nos vídeos antigos também. Porque tem muita coisa legal, tem muita dica que eu faço aqui também. E muita planta que eu quase não mostro. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, o carinho de vocês. Tem sido muito bom esse carinho, essa interação da gente. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!